Queria pedir a sua atenção um minutinho agora, meu amigo, minha amiga. Você já foi criança um dia, todos nós já fomos. E às vezes a gente tem um sonho de comprar alguma coisa, de ganhar alguma coisa e... O pai e a mãe da gente não podem dar. E hoje isso é muito comum, né? Todo mundo trabalhando, com dificuldade pra botar o arrozinho em casa, que tá caro pra caramba, o feijão. E aí o Nicolas? O Nicolas tem 11 anos, é fã do Balanço Geral, põe a imagem dele aqui pra mim. O Nicolas sempre teve o sonho de ter um videogame. Posso falar a marca que não tem problema, ele sonha ter um Xbox. Aí você fala assim, ah Juliana, mas até eu sonho ter um videogame desses. Só que a uns 11 anos de idade, o Nicolas resolveu arregaçar as mangas. Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá catando latinhas, ali próximo da casa dele, ele tá pedindo pros vizinhos. Os vizinhos estão entregando essas latinhas pra ele, porque ele quer juntar, ele tá vendendo aos pouquinhos. E tá pegando todo esse dinheiro pra poder comprar o tão sonhado vídeo aqui. A Luciane, que é a mãe do Nicolas, ela tá desempregada. Imagina, ela não tem condição de comprar. Ela tá fazendo uns bicos, tá se virando aí pra botar comida na mesa. Então eu queria que você assistisse a essa reportagem comigo agora, porque um Xbox custa aí mais ou menos uns 2 mil reais. Obviamente que, se algum empresário, se alguém quiser doar o videogame, ótimo. De repente alguém tem um Xbox, pra ser novo não. Você tem em casa, ele tá funcionando perfeitamente. Você já comprou um mais moderno, você enjoou, isso acontece. Você pode doar esse videogame, não tem problema. Mas, a gente quer de alguma forma ajudar essa família a juntar esse dinheiro. 2 mil pra uma pessoa só, pode ser muito. Mas se todo mundo ajudar com um pouquinho, se todo mundo ajudar de alguma forma, se você tiver uma empresa aí, que vende esse videogame, repito, ainda que usado. Eu vou fazer questão de fazer propaganda da tua empresa aqui. De mostrar que a gente tem, sim, empresário, gente consciente, gente de bem, que ajudou a realizar o sonho do Nícolas. Pode parecer bobeira, eu repito. Então ele com as latinhas aqui, ó. Só que, a gente tem tantos jovens, né, que infelizmente, deixam de lado o caminho do bem e vão pra bandidagem. Por conta dessas coisas, né, às vezes aquele tênis, aquela roupa. O Nícolas, mesmo não podendo, tá? Ah, Juliano, mas ele tá trabalhando. Não sei se eu posso chamar isso de trabalho. Ele tá pedindo pros vizinhos, me ajuda com o que você tiver de latinha. Se você tomar aquela cervejinha no final de semana, aquele refrigerante, me dá as latinhas. A gente vai mostrar a reportagem. Eu vou dar o endereço da casa dele aqui, se você quiser, de repente, levar latinhas pra ajudar ele. A gente vai dar, daqui a pouco, o telefone da Luciene, o telefone da nossa redação. Já pode botar aqui, presuntinho, por favor, o 3376-0122. Porque se, de repente, o Paulo tá na redação agora esperando a tua ligação. Se você for o empresário, se você tiver um videogame desses, ainda que usado na sua casa no Xbox, você puder doar 3376-0122. Eu acredito muito na força do jornalismo da Rio. Eu acredito muito na quantidade enorme de gente de bem que tá vendo esse programa agora. Vamos acompanhar juntos essa linda história? Desde 44, Ronaldinho traz aqui e a gente enche a tela. O Nicolas chamou a nossa atenção com um vídeo que ele mandou para o Balanço Geral para tentar ganhar 200 reais. No vídeo, ele conta que usaria o dinheiro para ajudar a comprar um videogame. Oi, Juliano. Meu nome é Nicolas. Eu junto minhas latinhas pra conseguir comprar meu Xbox. Só que minha mãe não tem condições de comprar porque ela tá desempregada. Então, ela não tem como comprar. E daí, esses 200 reais ia ajudar muito pra mim comprar meu Xbox. A mãe do Nicolas conta que ele adora interagir com o Juliano no Balanço Geral. Várias participações, assim, ele já teve. E foto, WhatsApp, pergunta se tá bom, se tá ruim, se é pra mostrar a carinha feliz ou triste. Ou pra ver de onde a gente é. Toda vez, se for ver lá, acho que não tem um dia que não tem uma mensagem nossa. Desempregada há dois anos, Luciane não consegue atender ao desejo do filho. Foi aí que surgiu a ideia, vinda do próprio Nicolas, de começar a juntar latinhas para vender. O dinheiro é muito alto pra mim. Mesmo pagando em prestações, a prestação fica meio cara. Daí, ele pegou e começou a vender as latinhas. Começou a pegar dos vizinhos aqui perto. Primeiro, era só a vizinha da frente e uma tia dele que trazia. Daí, juntou um pouquinho e fez gosto, porque foi lá na avenida, aqui na Saúl Eukind, tem um lugar que vende. Tomou gosto de pegar o primeiro dinheirinho na mão dele. Nas primeiras vezes que ele pegou, ele já falou que era pra isso que ele queria. Ele ia juntar até conseguir. Nicolas conta com a ajuda da família e dos vizinhos que entregam as latinhas na casa dele. Cada sacolinha que ele pega, é um passo que ele dá em direção à conquista do sonho. A hora que enche a sacolinha, já pega o levo logo. A gente tenta ajudar, porque é uma coisa boa, né? O Nicolas só tem 11 anos, mas já percebeu que a vida não é fácil e é necessário batalhar para conquistar os sonhos. E mesmo que o dinheirinho seja contado e ele tenha um objetivo a alcançar, ele não deixa de ajudar em casa quando é necessário. Já deveria ter juntado o valor. Só que acontece, às vezes, coitado, ele pega e junta lá um tanto, tem lá 50, 60 reais. Daí, ele vê que tá faltando alguma coisa, não deu pra comprar ainda. Fala, ai mãe, pode pegar lá do meu cofrinho, depois você me dá. Às vezes falta leite, comida, algumas coisas aqui em casa, eu pego do meu dinheiro pra minha mãe poder comprar pra gente. Mesmo tirando do meu dinheiro, ela compra as coisas pra gente. Toda ajuda é bem-vinda. O Nicolas consegue, em média, 3 reais por quilo de latinha vendido. Mas fazendo as contas, ele vai precisar vender aproximadamente 36 mil latinhas pra conseguir realizar o sonho de ter o videogame. Mas esse não é o único sonho do Nicolas. Ele tem planos para o futuro e seu objetivo é ajudar a família a ter uma vida melhor. Essas coisas de robótica, tecnologia, ciência, algo do futuro. Sempre gostei de ciências, dessas coisas de tecnologia. Pra ajudar eu e minha família. Determinação dele, né? Vamos botar na tela aqui o endereço da casa da família e o telefone, se você puder ajudar. Rua Lino Sachetim, no Maria Cecília, 712, tá? Lino Sachetim, 712, no Maria Cecília. Se você puder ajudar com latinhas, você de toda a Zona Norte, aí tá pertinho, né? Quer falar com a Luciane, com a mãe do Nicolas? 9-8447-7804. 9-8447-7804. Veio de 49. Eu tenho uma visão que... Gente, pode ser politicamente incorreta, mas desculpa, eu vou expô-la aqui. Eu não acho, obviamente, que criança deve ser exposta a nada que vá fazer mal. Lógico que a gente é contra aquelas imagens absurdas que vira e mexe a gente mostra de crianças trabalhando em minas de carvão, em trabalhos desumanos, em condições insalubres, mas assim, trabalhar nunca matou ninguém. De verdade. Enquanto a gente tiver uma legislação que prega que há só os 16 anos o menor pode virar aprendiz e começar numa profissão lá. Enquanto a gente tiver isso, a gente vai continuar tendo a bandidagem, a gente vai continuar tendo os traficantes atrás de moleque com 10, 12 anos, pra fazer aviãozinho, pra ficar na esquina, gritando quando a polícia aparece, pra avisar o povo da biqueira. Enquanto a gente achar que é normal que a molecada fique lá vagabundeando na rua, porque é isso. Muitos querem poder trabalhar. Só que não pode, a legislação não permite. Meu Deus do céu. Se o Ministério do Trabalho, se um fiscal pega um menino desse recolhendo latinha, nossa, que absurdo. Gente, ele tá lutando pelo sonho dele. Já disse aqui, eu tava conversando com o pessoal da equipe aqui. Ronaldo, você começou a trabalhar com quantos anos? Antes dos 16? Com toda a certeza. Tá aqui, com os dois braços, com as duas pernas. Rúdi, você começou a trabalhar com quantos anos? 12 anos. 12 anos. Tá aqui, perfeito também. Trabalhar nunca tirou pedaço de ninguém. É óbvio que a legislação tá aí, ela tem que ser seguida. Mas enquanto a gente não mudar, a gente vai continuar incentivando. Essa molecada aí pro crime. Porque não tem condição. Imagina o Nicolas. É que ele tá vindo de família boa, tem uma boa educação da mãe, tem cabeça boa. Mas se é outro, fala o quê? Eu preciso desse dinheiro pra comprar o videogame? Que catalatinho o quê? Não. Eu vou roubar. Eu vou furtar. Eu vou trabalhar pra algum traficante. Você acha que nunca ofereceram pra ele? Cada vez mais cedo. Essa molecada. Vão atrás deles pro mundo do crime. Cada vez mais cedo. E a gente vai fechar os olhos pra isso? Não dá, né gente? Se você puder ajudar de alguma forma, com latinhas, com videogame, colaborar com isso. Vamos realizar o sonho do Nicolas? 984477804. Tá? Você pode mandar mensagem pra Luciene agora. Põe pra mim o endereço novamente, por favor. Lino Sachetim 712, no Maria Cecília, lá na Zona Norte, a casa dele. Meio-dia 52. E aí, dois.